Daqui a pouco a gente entra nesse assunto. Primeiro, vamos falar do Galo, vamos falar do Atlético que tem uma maratona difícil agora em maio. É jogo atrás de jogo, como dizia Marco Antônio Bruque, uma jogatina desenfreada, Tiago Reis, boa noite. Ah, que saudades do Brucão, hein? Um abraço bem lembrado, Álvaro. Beijo pra você, Marco Antônio Bruque, um abração pra você, Álvaro, Edu, a quem se liga na turma do bate-bola, mas esses dizeres do Bruque caem bem por esse mês de maio do Galo. É uma jogatina mesmo desenfreada. O técnico Gabrielito, que vem aí girando o elenco, né? Vem fazendo com uma estratégia que dá certo, né? Vem dando certo. O Galo tá jogando bem, com um bom desempenho tático, técnico, fisicamente, tentando minimizar lesões e ele vai girando o grupo pra que isso possa funcionar sem prejudicar o desempenho do time. E até aqui deu certo. Agora, mais do que nunca, ele vai precisar contar com todo este elenco, porque o mês de maio pro Galo vai ser uma loucura. Torcedor do Galo já coloca na agenda, já se prepare. O primeiro jogo deste mês é no fim de semana. O Atlético enfrenta o Fluminense, sábado, às quatro da tarde. Já já falo mais da preparação do time pra esse jogo, mas escuta só a sequência. Depois do Flusão, no fim de semana pelo brasileiro, tem libertadores. O Galo vai à Argentina enfrentar o Rosário Central, sempre um jogo pegado. Um detalhe importante pra esse jogo é que o Rosário punido pela Comembol, pelos incidentes, ainda na primeira rodada da fase de grupos, no jogo contra o Penharol, briga entre as torcidas, jogador do Penharol agredido pelo torcedor, recebeu uma pedrada, sangrou dentro de campo, então o Rosário punido com portões fechados pra esse jogo na terça-feira. Aí o Galo volta a Belo Horizonte pra no sábado, onze de maio, enfrentar o Grêmio, às nove horas da noite, duelo contra o Tricolor Gaúcho, pega aeroporto de novo, vai agora a Montevidéu pra enfrentar o Penharol, dia quatorze de maio, numa terça-feira, sete da noite, o Galo lá na capital uruguaia, volta a Belo Horizonte pra no domingo, dia dezenove, enfrentar o Bahia na Arena MRV, domingão, quatro da tarde, aquele horário que o torcedor gosta, o horário tradicional do campeonato brasileiro, domingo, quatro da tarde, contra o Tricolor Baiano, aí dia vinte e dois de maio, uma quarta-feira, sete da noite, pega o Sport Recife, lá em Recife, no jogo da volta, terça, o Galo fez dois a zero, então vai com essa vantagem pra decidir em Recife, no dia vinte e cinco de maio, no sábado, o Galo sai de Recife, compromisso fora de novo, aí vai a São Paulo, enfrentar o Bragantino, às seis e meia, no dia vinte e oito, fechando essa loucura do mês de maio, o Galo recebe o Caracas, fechando também aí, a fase de grupos da Copa Libertadores, o Galo com tudo, né, pra ser o líder do seu grupo, quem sabe ser o líder geral, desta primeira fase, tá com cem por cento e essa é a expectativa, mas Álvaro, é aquele que o Gabi Milito tem feito essa preparação, hoje, um treinamento pela manhã, jogadores liberados, voltam as atividades nesta sexta-feira, também pela manhã, e a tarde já embarca pro Espírito Santo, até pro torcedor do Galo, lá no Espírito Santo, o torcedor capixaba, quiser receber o time do Atlético, o Galo vai chegar, já no iniciozinho da noite, lá no Espírito Santo, Cariacica, para o jogo contra o Fluminense. É o calendário, né, Álvaro, os três primeiros meses, vem na maciota ali do estadual, segura daqui, um joguinho ali de Copa do Brasil, nem foi o caso do Atlético, que estreou só esta semana, mas agora, em jambro, como a gente diz lá em Cipotânia, é jogo em cima de jogo, Álvaro. Pois é, seis horas com mais dez minutos, esses jogos que o Atlético terá em maio, e são muitos os jogos um em cima do outro, dá a impressão que é coisa nova pro Galo, mas não é não, agora em abril não foi diferente não, ô Edu? Não, não foi diferente, junho também não vai ser, né? O Thiago citou oito jogos no mês de maio, em junho serão sete, e uma semana ali entre maio e junho, pra talvez o Milito dar uma sessão de treino, e mais nada. Então, é muito complicado o calendário, e a gente conversava mais cedo no Rádio Esportes, Álvaro, as equipes que se classificam, se qualificam, pra disputar todas as competições, elas acabam sendo prejudicadas, né? Porque o calendário não dá, aí você tem que escolher jogos, escolher competições, os clubes que tem um elenco menos qualificado, esses sim precisam escolher, acho que o Milito tem feito um trabalho muito inteligente com os outros departamentos de futebol do Atlético, que não é poupar muita gente, você vai fazendo realmente um rodízio, às vezes você segura um zagueiro e um meia no jogo, depois eles voltam no seguinte, você segura um atacante no jogo, um zagueiro dois jogos, dá uma descansada no Arana, traz o Scarpa pra fazer uma outra função, dali a pouco ele vai descansar o Scarpa, se não for desse jeito, você estoura seu seu elenco, você perde seus melhores jogadores, e aí ao invés de você encavalar jogos e repetir a escalação, você não vai conseguir repetir porque vai tá faltando gente, porque vai ficar duas semanas parado, quinze dias, trinta dias fora por conta de lesões musculares, então você tem que ser inteligente, saber utilizar o elenco, o elenco do Atlético é bom, tem qualidade pra isso, mas acima de tudo o técnico precisa ser inteligente, e se coletivamente tá funcionando, um time que joga um bom futebol coletivo, geralmente quando troca dois ou duas, três peças, a equipe não sente tanto. A Gerdau acredita que todo sonho nasce para ser grande e que a dedicação e incentivo são essenciais. A Gerdau é patrocinadora do Minas Tênis Clube, desde a base até os times profissionais de vôlei, é patrocinadora do galo também, na base ao profissional masculino, e do Cruzeiro como patrocinadora do time de futebol feminino. A Gerdau acredita que investir nas pessoas é investir na formação, futuros campeões na quadra, no campo e na vida. Gerdau, brasileira de nascimento e mineira de coração. Ô Tiago, o Hulk deu uma entrevista a você após o jogo contra a equipe do esporte agora e ele falava justamente disso, que você perguntou pra ele, eu me lembro bem, como, por que, o que explicava essa boa fase do Atlético e ele falou em cima, por que que eu lembrei dessa pergunta do Hulk? Em cima do que Edu Panze acabou de falar, ele falou, os jogadores que estão entrando estão dando eh o mesmo ritmo ao time e isso é muito bom, isso faz com que o Atlético consiga jogar agora noventa minutos, não foi mais ou menos isso que ele falou com você, Tiago? Foi, foi sim, Álvaro, cê lembrou muito bem essa fala do Hulk pra gente após o jogo da terça-feira, né? O segredo do Atlético que agora chamou atenção, não é só do Brasil não, viu Álvaro, do mundo, jornais espanhóis estão elogiando o desempenho do Milito, ele que jogou pelo Barcelona e aí todo mundo já, ai meu Deus, o Chave tá balançando no Barcelona, não vai ficar, vai ficar, um Milito poderia entrar na pauta do Barcelona, o torcedor já fica arrepiado, né? Custou acertar um treinador, o homem tá voando com o Galo, vai falar do Milito no Barcelona, mas ele tá muito focado e aliás muito feliz, eu me encontrei com o Milito há quinze dias em Lagoa Santa, tá morando em Lagoa Santa, o Gabi Milito com a esposa, com o filhinho dele, o Enzo, nós temos crianças da mesma idade, os meninos se divertiram juntos e é uma figura muito querida dentro do CT no dia a dia, uma convivência fácil, né? Muita gente fala, argentino, gringo é aquela perna, não, a resenha é boa, figura muito querida o Milito e tá ganhando o grupo, né Álvaro? Porque ele tá colocando todo mundo pra jogo. E mais do que isso, meu Tiago. O Vargas que até outro dia tava escanteado, tá pegando moral de novo, Álvaro. Ele não tá ganhando só o grupo não, ele ganhou a torcida, sabe por quê? Eu estava ao seu lado, estava ao lado do Henrique André, na hora que foram anunciados no placar lá da Arena MRV, os jogadores, né? Que entrariam em campo contra o esporte, ali foram escalando do goleiro ao Hulk e depois coloca o nome do técnico, Gabriel Milito. A mesma explosão que deu na hora do Hulk, deu na hora do Gabriel Milito. Eu ainda falei com o Henrique André, falei, é, o homem tá virando ídolo mesmo, ó. A torcida tá, faz questão de mostrar que tá do lado dele. Tá com moral, tá com moral Milito e os jogadores também abraçaram esse projeto e isso é fundamental. Ô Álvaro, o Galo treinou hoje pela manhã, vai treinar amanhã pela manhã de novo e embarca no final da tarde pro Espírito Santo, até pra torcida capixaba, torcida alvinegra, lá no Espírito Santo, Galo chegando no início da noite, depois concentração pra pegar o Fluminense e o tricolor carioca no sábado. Sinal eletrônico marcou seis e quinze. Deixa eu dar uma dica pra você agora do apoio mineiro. É, meu amigo, minha amiga, falei do mês de maio pro Galo, mês de maio é muito especial pro apoio mineiro, é o mês de aniversário do apoio e aí você já sabe, vem o mega aniversário de ofertas do apoio, o menor preço da cidade, cê não pode perder. Tem contrapilé no ar, vinte e nove e noventa o quilo, o frango seara, sete e noventa e nove o quilo, sabão em pó homo, um quilo e seiscentos, dezesseis e noventa e nove e a cerveja Bruder, baixa gastronomia, famosa BG, latão, só dois e noventa e nove, gente, dois e noventa e nove no latão de Bruder, é o mega aniversário de ofertas do apoio mineiro, o menor preço da cidade, ofertas válidas até cinco de maio, aproveite. Ô Álvaro, cê falou do Hulk, depois do intervalo, eu vou te contar o que o Hulk fez na folga dele hoje. Os jogadores treinaram pela manhã, foram liberados pro período da tarde e aí cada um faz a sua programação. Eu vou te contar o que o Hulk fez hoje à tarde nessa folga dele com a esposa. Já, já, quando a gente voltar aqui na turma do bate-bola, Álvaro. Ai, tá bom, Tiago, daqui a pouco você volta depois do intervalo, mas antes do intervalo eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, Dupanzi. Pois não. Sobre essa colocação do Hulk em relação aos jogadores que vem entrando no time e vem mantendo a qualidade e principalmente o empenho do Atlético em busca da vitória. É, eu acho que o Hulk fala muito da qualidade em termos coletivos, né? É claro que individualmente, quando você perde, por exemplo, um Zarate e entra o Igor Gomes, há uma queda técnica. Pelo simples fato do Zarate ser mais jogador que o Igor Gomes. Isso acontece também em outras posições, por exemplo, sai o Hulk e entra o Vargas. Por melhor que seja o Vargas, o Hulk é muito mais jogador. Só que o entendimento coletivo tem sido tão grande, tão bom, o entrosamento, ele veio tão rápido que o time sente menos do que se tivesse com dificuldade coletiva e perdesse um Hulk, por exemplo. Quantas vezes, e são poucas, né? Porque o Hulk é um cara que tá sempre jogando, mas sempre que o Atlético perdeu o Hulk, o time sentiu muito essa ausência. O Zarate, quando ficou fora de alguns jogos, a equipe sentiu muito a ausência. Mas dentro da partida, quando o Milito substitui esses atletas, o Hulk, o próprio Zarate, que tem saído mais vezes, a equipe sente menos porque coletivamente tá funcionando. E quem entra, há uma diferença técnica, mas quem entra também é bom jogador, tanto que a gente elogia muito o elenco do Atlético. Eu sigo insistindo nessa tecla. A parte coletiva vem ajudando muito o Atlético nesses jogos, tem funcionado demais e talvez isso também tenha conquistado o torcedor, né? Coletivamente o time passa confiança pra ribancada. Olha só, se tem uma coisa que a gente pode dizer que é uma marca de contagem, é o prazer que as pessoas da cidade tem de se encontrarem. Contagem é a cidade do encontro e a prefeitura cuida desse encontro com muito trabalho, tá? Pra isso, tá fazendo a reforma das praças e parques, construindo novos espaços e tudo isso faz com que as pessoas tenham mais vontade de sair de casa, praticar suas atividades físicas, encontrar os amigos, enfim, conviver. Você tem ideia de quantas praças e parques de contagem, estão passando por reformas ou sendo construídos? Não tem? Cinquenta, isso mesmo, cinquenta praças e parques reformados ou construídos. O mais recente deles é o espaço popular do Eldorado, que tem mirante, fonte e muito verde. Vale a pena conferir, porque está tudo muito bonito, confortável e seguro. A gente vai pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com o Tiago Reis, respondendo o que ele falou aqui, hein? O que que o Hulk tava fazendo na tarde com a mulher dele? Vinte e um minutos, o zap não para, o YouTube tá bombado, todo mundo quer saber. Olha o que que cê arrumou, Tiago Reis, fala comigo, Tiago. O Hulk é uma grande figura, né, Álvaro? Muito querido e um ídolo pro torcedor atleticano. E o Hulk tem alguns gestos, eh, eh, que não são gestos de marketing, né? Pra aqueles que perguntam, Tiago, eu tenho certeza que fazem a mesma pergunta pra você, porque pra mim fazem demais. Ontem eu fui lá na Vila Suzana, um abraço pros amigos lá da, pro Marcelo e pra todo mundo, pro Peru, lá na Vila Suzana, e todo mundo pergunta a mesma. O quê? É o Peru, o Peru é, é o rei da Vila Suzana. Não tem nada a ver com o que você vai falar daqui a pouco. Deixa eu falar um negócio aqui, Tiago, cê para de rir, para de zoar. O negócio é o seguinte, as pessoas perguntam pra gente, fala, como é que é o Hulk? O Hulk é um cara bacana? O Hulk, ele é um cara tirado? Porque as pessoas têm essa, essa impressão, né? Não, é um cara super simples e vou te falar um negócio, simples e um cara bacana demais. E não é só pelas ações, a gente percebe isso na entrevista, a gente percebe isso conversando com ele, a gente percebe no tratamento dele com as outras pessoas, viu, Tiago? E você, Álvaro, além de definir a pessoa, a figura, né? A gente tem o privilégio de conviver com ele e é verdade, longe de ser marqueteiro, longe de querer aparecer em cima dos outros, muito pelo contrário, né? Também não permite que ninguém vai deitar em cima dele, não. O Hulk, ele faz alguns gestos que alguém vai dizer, ah, mas também tá na folga, vai lá, ô gente, a vida dos caras, viajando, correria, o Hulk hoje à tarde, junto com a esposa dele, a Camila, com o Gledson, que é o assessor dele, tiraram um tempo pra ir à Casa de Maria, é um lar pra crianças que tratam de doenças raras, trabalho lindo, aliás, viralizou no Campeonato Mineiro a foto do Hulk com a Mariazinha e você agora no YouTube, põe as imagens do Hulk atendendo um por um dos pais, das crianças, lá na Casa de Maria, que é um trabalho fantástico no tratamento de crianças com doenças raras, né? O Hulk, que também é um paizão, a esposa tá grávida, a Camila vai ter o segundo filho do casal, o Hulk já tem outros três filhos e ele fez questão de ir lá atender a todos, atender todo mundo, você tem, inclusive, a matéria completa do nosso gulobão no itatiaia.com.br. Então, o cara de folga, né? Ah, vai fazer um churrasco, vai sair com a família pra um restaurante, fosse solteira pra agandar, nada disso, o Hulk tirou um tempo pra dedicar essas crianças numa causa muito especial dos raros, que a gente precisa falar, conscientizar, né? Pra acabar com o preconceito, auxiliar no tratamento dessas crianças e a Casa de Maria aqui em Belo Horizonte já é referência no Brasil, nesse trabalho com as doenças raras e o Hulk hoje, então, você no YouTube tem as imagens dessa cena bonita que ele tirou esse tempinho pra ir lá prestigiar. Aliás, tá voltando agora, ouvindo aí, Tatiana, o carro, um abraço ao Hulk, a Camila, o Gledson, parabéns pela atitude hoje de prestigiar lá a Casa de Maria, se você quiser conhecer um pouquinho mais, é só acessar o site Casa de Maria, você tem também informações sobre o trabalho da Casa de Maria no site itatiaia.com.br, caso você queira ser um voluntário, ajudar também na causa. Olha aqui, seis e vinte e quatro, deixa eu dar uma dica pra você agora do Varejão das Tintas, ah, meu amigo, minha amiga, você quer renovar o seu ambiente com economia? No Varejão das Tintas, você tem qualquer oferta coberta na loja, é isso mesmo, cobertura na hora, o Varejão das Tintas cobre qualquer orçamento, não perca tempo, bater no cabeça por aí, vá direto a uma das lojas do Varejão das Tintas, são cinquenta em toda Minas Gerais, te esperando com condições especiais. Varejão das Tintas, um mundo colorido ao seu alcance, o Atlético Álvaro e ouvintes, que treinou agora pela manhã, como dissemos, e viaja amanhã, nesta sexta-feira, sai às cinco e quarenta e cinco, chega em vitória, às seis e cinquenta, voltando a Belo Horizonte, logo depois do jogo, vai ficar hospedado lá no Charaton, na Praia do Canto, você torcedor que quer prestigiar o galão da massa, a gente sabe que tem uma comunidade alvinegra enorme no Espírito Santo, torcedor do galo lá na Capixaba, quiser prestigiar o galão, tá aí a programação. Sábado, todo mundo pra Cariacica, pra prestigiar o galo. E um último recado, Álvaro, hoje presidente do Atlético, Sérgio Coelho, estará ao vivo daqui a pouquinho no Bastidores, hein? Com o João Vitor Xavier, você atleticano no YouTube, já pode ir mandando a sua pergunta, a sua dúvida, para o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, oito da noite, convidado especial no Bastidores, aqui na Itatiaia, Damião. Tá certo, Tiago, seis horas com mais vinte e cinco minutos, daqui a pouco você fecha com a agenda do galo, primeiro, eu dou um recado pra você que, na verdade, é uma prestação de serviço pra você que precisa fazer um implante dentário. Eu cuido do meu sorriso na implantar e você pode cuidar também, tá? Lá você começa e termina seu tratamento. A implantar não é franquia, as sete clínicas de BH, Contagem, Betim e Sete Lagoas são próprias, tá bom? Liga lá, três um nove cinco nove mil, marque sua avaliação e você vai falar com o Dilson Póquio, com o dono, meu amigo Dilson, você vai fechar e vai se tratar com ele, ligue agora ou mande o seu WhatsApp no três um nove cinco, nove mil, três um nove cinco, nove mil, eu disse implantar. Como é que fica a agenda do Atlético, hein? Até esse jogo de sábado, cê falou que viaja, viaja amanhã, sexta-feira, até porque o jogo é sábado à tarde e de lá já segue pra Rosário, ô Tiago? Não, Álvaro, vai jogar, como o jogo é às quatro, né? Então dá tempo de voltar no próprio sábado, time chega em Belo Horizonte à noite, vai direto pra Cidade do Galo, aí treina domingo pela manhã e viaja à tarde, já início da noite, pra Rosário, pra treinar na segunda-feira lá na Argentina e na terça-feira às sete da noite enfrentar o Rosário, que aliás, Cláudio Rezende tá me informando aqui, o Rosário tá tentando derrubar a punição pra ter torcida contra o Atlético, o Rosário Central acaba de impetrar um recurso na Comembol pra tentar um efeito suspensivo e ter torcida na terça-feira contra o Galo, mas a previsão é mesmo de que a punição seja mantida e o jogo seja com portões fechados na terça-feira lá em Rosário, Álvaro. Tá certo, Tiago, você volta na programação da Itatiaia e por falar na programação, confirmando mais uma vez, o Tiago já falou, mas a gente lembra o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, vai estar aqui nos bastidores às oito da noite com João Vitor Xavier, não perca Sérgio Sérgio Coelho, ao vivo aqui nos estúdios da Itatia.